Vamos receber nossa irmã missionária Adriane Santos com mais palmas e mais glória a Deus Aleluia Jesus, glória a Deus Eu saúdo a amada igreja na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Como prova da sua felicidade e gratidão, dá uma salva de palmas para o rei Jesus Aleluia Jesus, glória a Deus Senhor Jesus, glória a Deus Aproveitando que toda a igreja do Senhor está de pé Vamos louvar o Senhor com um corinho bastante conhecido Eu peço a ajuda de toda a igreja, aleluia para a honra e glória do nosso Deus Vamos louvar assim Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há É tudo que há Necessito amar de Ti Senhor, quero ser como Tu Senhor, quero ser como Tu Eu quero ser um vaso em Suas mãos Senhor, quero ser como Tu Louvado seja Deus Aleluia Jesus Pegue Suas Bíblias Sem mais demora Aleluia Jesus, Glória a Deus Abre na oração do Pai Nosso Livre de Mateus Versículo 6 A partir do versículo 9 Vamos falar um pouquinho Aleluia Jesus acerca Da oração que o Pai nos ensinou Nós aprendemos desde quando nós somos novinhos Aleluia Nossos pais já costumam nos ensinar Lembro que eu pequenininha ainda Minha mãe me colocava na beirada da cama Antes de dormir E nos ensinava a orar Aleluia Jesus, dessa oração do Pai Nosso E ali nós crianças repetimos as palavras que ela falava Mas muitas vezes isso se torna só um costume Um hábito que às vezes vem da infância Né meus irmãos? Lemos, aprendemos na infância Mas não paramos para refletir O porquê que o Pai nos ensinou a orar assim Por que essas palavras? E nesta noite nós vamos estar falando Acerca disso Por que? Aleluia Livre de Mateus Versículo Capítulo 6 A partir do versículo 9 Aleluia Todos encontraram da glória a Deus? Glória a Deus Alguém ainda procura? Diga espere por mim Aleluia Todos encontraram? Glória a Deus Vamos ler a palavra do Senhor Que diz assim Livre de Mateus Capítulo 6 A partir do versículo 9 Louvado seja Deus Vocês orem assim Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Vamos orar Glória a Deus Senhor meu Deus Senhor meu Deus Meu Pai A tua santa palavra Meu Deus Foi lida neste momento Diante da tua amada igreja Senhor E eu peço Meu Deus Que o Senhor me conceda A direção do teu espírito Ó Pai Fala meu Deus Em meus lábios Dá-me a direção Meu Deus No abrir e no fechar Da minha boca Pai surpreenda-me Nesta noite Com o teu poder Com a tua autoridade Meu Pai Com a tua sabedoria Sobrenatural Porque eu nada sou Senhor Mas aqui estou Como instrumento Em tuas mãos E usa-me Da forma que queres Para honra Glória Louvor Do teu santo nome Que o Senhor Cresça E eu diminua Senhor Assim seja Em nome de Jesus Amém Pode se assentar Aleluia Jesus Desocupar as mãos E dar uma salva De palmas Bem alegre Para Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Fiz um breve Estudo Cerca desta oração Quando eu cheguei aqui Dentro do escritório Aleluia Jesus Fiz um breve Estudo Mas eu creio Que dentro desse Pequeno estudo O Senhor vai me usar Para falar com a igreja Aleluia Jesus Para que vocês possam Entender O mistério desta palavra Por que eu digo assim? Porque muitas vezes Nós lemos Compreendemos Mas às vezes Não sabemos Expressar aquilo Que nós compreendemos Então é necessário Nós pedir do Espírito Para que venha nos usar Para que assim como Nós entendemos Cada um possa também Entender Para aprender do Senhor Para edificação Da nossa fé Amém? Aleluia Jesus E como eu disse aos irmãos Aqui no primeiro versículo Nós podemos ver O nosso Jesus Ensinando Aleluia Como orar A oração Que agrada Ao Senhor A oração Que agrada Aleluia Jesus Ao nosso Deus E no versículo 9 Diz assim Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja O teu nome Aleluia Jesus Parece um Simples E pequeno Versículo Mas se nós procurarmos Um conhecimento A mais Aleluia Dentro da palavra Nós vamos compreender Que dentro desta mensagem O Senhor Nos ensina A referenciá-lo Antes de iniciar Qualquer oração O Senhor Nos ensina Aleluia A reconhecer A nossa posição Como ser humano E a posição A qual ele está Que é Aleluia de Deus Nosso Senhor Que está no céu Ele deixou bem claro Que ele está no céu Aleluia Para que nós possamos saber Que nós somos humanos Então quando formos Orar ao Senhor Nós temos que ter Cautela Nas nossas palavras Nós temos que ter zero Nós temos que ter cuidado E não falar de qualquer maneira Com o nosso Senhor Como falamos com qualquer pessoa Como falamos com qualquer ser humano Não Mas a Bíblia Aquilo está nos ensinando A ter uma reverência Ao nos dirigir ao Senhor Porque ele está no céu Ou seja Nós estamos na terra E temos extrema necessidade dele E da misericórdia dele Em nossas vidas Então devemos ter cuidado Com as nossas palavras Para confirmar O que eu acabei de dizer Aleluia Nós podemos ver No livro de Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 2 Se você quiser procurar Sinta-se à vontade Aleluia E nós vamos entender O porquê Deste primeiro versículo Está falando assim Olha Aleluia Jesus Que o nosso Senhor Está no céu Pai nosso Que estás no céu Seja feita Santificado Seja o teu nome Melhor dizendo Então o que eu quero frisar aqui A importância deste versículo Que ele está no céu E no livro de Eclesiastes Capítulo 5 Versículo 2 Diz assim Não te precipites com a tua boca Nem o teu coração Se apresse A pronunciar Palavra alguma Diante de Deus Porque Deus Está no céu E tu está Sobre a terra Assim Sejam poucas As suas Palavras Então está nos ensinando A ter um céu Aleluia Quando falar com Deus Não é no sentido Que você tem que orar pouco Não Mas é no sentido Que você tem que ter Cautela Nas palavras Que você vai usar Para falar com Deus Tendo o cuidado De não se achar Desafiando a Deus Tendo o cuidado De não se achar Enfrentando a Deus Desafiando a Deus Zumbando de Deus Ou até mesmo Bola ser mando de Deus Nós temos que ter Esse cuidado Todas as vezes Quando dobrar o nosso joelho Lembrar Ele é Deus E nós o que somos Nós precisamos dele Ele já está no teu rei Já está na tua glória Já está Aleluia Jesus ali No teu lugar E nós É que precisamos Alcançar dele Então nada de colocar O Senhor Contra a parede Querer que seja feito Tudo do nosso jeito Dentro da própria oração Também chega a trazer Aleluia Que não é conforme A nossa vontade Mas é conforme A vontade do Pai Muitas pessoas Quando dobram o joelho Pensam que a oração É enfrentar a Deus Muitas pessoas Pensam que a oração É colocar a Deus Na parede É exigir É querer diminuir a Deus E nós temos que saber Que nós não podemos Diminuir a Deus Independente do que ele fizer Na nossa vida Ele continua sendo Deus Se ele entregar Algo na tua vida Ele é Deus Se ele não entregar Ele é Deus Do mesmo jeito Nós não podemos De maneira alguma Querer diminuir O poder de Deus De todas as formas Ele continua sendo Deus E nós Vamos ter zelo Vamos ter cuidado Ao falar com o Senhor Porque numa dessas Se você não ter zelo Você pode acabar Blasemando na face de Deus Você pode acabar Enfrentando a Deus E as consequências E as consequências Não serão boas Ai daquele Que enfrenta a Deus Ai daquele Que tenta se comparar A Deus Ai daquele Que tenta ser igual Ou melhor do que Deus Ai daquele Então quando o Senhor Nos ensinou A orar E falou essas palavras É por causa disso Ao início da oração Olha Cuidado com tuas palavras Veja com quem você está falando Analisa neste momento A quem você está buscando A quem você está clamando É por isso que ele falou Pai nosso que estás no céu Então ele exigiu de nós Ao início de qualquer oração Até o final É perseverar né E vamos dizer assim Colocar a reverência Em todo instante Na nossa oração Do começo ao fim Que ela esteja Em todo o contexto Da nossa Petição ao Senhor Mas vamos glorificar O nome do Senhor Aleluia No livro Aleluia No versículo 10 Melhor dizendo No livro de Mateus Capítulo 6 No versículo 10 Assim a terra Como no céu Aleluia É o que eu acabei de falar Não adianta você Dobrar o joelho E querer pedir Algo que seja Contra a palavra de Deus E achar que Ele tem que fazer Por você Não adianta você Dobrar o teu joelho E pedir algo Que não está de acordo Com a palavra de Deus Porque Ele não vai te conceder Não adianta você achar Que Deus tem que fazer Alguma coisa por você Negando os ensinamentos E a palavra dEle Porque Ele não vai fazer Porque a vontade de Deus A vontade de Deus tem que estar Em primeiro lugar E a vontade dEle Ele nos ensina Através da palavra E você tem que aceitar a palavra E você tem que aceitar a vontade dEle Muitas vezes pedindo um homem A qual é divorciado A qual é divorciado Pedindo uma mulher A qual é divorciada E fala Senhor O Senhor tem que me dar O Senhor tem que me dar Ou às vezes começa a pedir algo Totalmente contrário ao Evangelho Aí muitas vezes alcança Com tua própria força E vai dizer O Senhor me deu Não Não foi o Senhor que te deu Porque essa nunca foi A vontade de Deus Ver o homem no pecado Nunca foi A vontade de Deus Ver o homem A mulher No adultério Na prostituição E caminhando para o inferno Nunca foi Então a nossa petição Tem que estar Baseada na vontade de Deus Para que assim Nós possamos ter a certeza Que nós vamos ser Abençoados por Ele É justo você dobrar O teu joelho e falar Senhor O meu casamento vai mal Abençoa o meu casamento Entra dentro do meu lar Não deixe o meu lar Ser destruído Não deixe o meu lar Ser desfeito pelo diabo Senhor repreenda Toda invertida Da pomba gíria Enche os nossos corações Do meu esposo O meu De amor Um para com o outro Para que o nosso casamento Não se acabe Então isso é justo Perante ao Senhor Por quê? Porque a palavra de Deus Diz que essa é a vontade de Deus Que homem e mulher Se unem, né? Até que a morte O separe Essa é a vontade do Senhor Então quando você Dobre o teu joelho E veja o Senhor Aleluia Jesus Algo que esteja De acordo com a tua vontade Ele vai te abençoar Se você pedir com fé E sabedoria Como pedir com sabedoria? Se humilhando Reconhecendo que Ele É Deus Ele está no céu Você está precisando De uma solução De um milagre De uma providência Naquele momento Então a oração Do Pai Nosso Não é somente Para a gente ler Muitas vezes Como fazemos, né? Quando não conhecemos A Deus Ou até mesmo Na nossa infância Lemos ali Pensamos Pronto A oração está feita E já estou abençoado Não Para você ser abençoado Você tem que meditar Naquela mensagem Que ela quis passar Para você Não adianta Ler a Bíblia Capa a capa Se você não meditar Na mensagem A qual ela trouxe Para a tua vida Não adianta Ter conhecimento Letra Se você não meditar Na mensagem A qual Deus Quis falar contigo Não adianta O importante É você Ver E aprender Alguma coisa De Deus Dentro da palavra Se você não aprendeu De nada Adiantou Não adianta Ler somente Por costume Não adianta Ler somente Para passar as horas Não adianta Ler somente Como obrigação Não Não adianta Você tem que ler E repetir O que a palavra Falou com você Naquilo que você Acabou de ler Assim você Parou para refletir Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Então esse versículo Nos ensina Aceitar a vontade De Deus Ainda que não seja Nossa Vejamos ali Vejamos ali no livro De Lucas Capítulo 22 No versículo 42 Onde diz Pai Se queres Afasta de mim Esticales Todavia não se passa A minha vontade Mas a tua Olha o exemplo A qual o próprio Jesus nos deixou No momento ali Da aflição Ele estava aflito Ali No Getsemane Creio eu Isso mesmo Ele estava ali Aflito Sabendo que estava Próximo a se cumprir O momento A qual ele seria Crucificado Sabendo que se aproximava O momento De tamanha dor A qual ele iria Enfrentar A palavra de Deus Diz que Ele chorou Naquele momento Por saber O que o esperava Mas ainda assim Ele não abriu a tua boca Para falar Deus Eu não aceito Deus Assim não vai ser Deus O Senhor Esqueceu de mim Deus Não vai se cumprir Porque eu não mereço Não Não foi esse o exemplo Que ele nos deixou Ele nos ensinou Que Ainda que não fosse A vontade dele Porque naquele momento Ele estava em agonia Né meus irmãos Ele estava em agonia E ele falou assim Pai Se puderes Passa de mim Esse cálice Mas todavia Pai Não seja feito Como eu quero Não Mas seja feito Como tu queres Então ele falou Pai Eu sei que o Senhor Pode livrar-me Eu sei que o Senhor Tenho o poder De livrar-me Mas eu sei Que essa não é É a tua vontade Então conta-se em mim Aquilo que tu queres Ainda que isso custou A dor Né meus irmãos A dor da crucificação A dor do calvário E o que essa mensagem Do Pai Em primeiro lugar De um jeito De um jeito Pode ser que amanhã Ficaz Muitas vezes Nós pensamos Hoje Por quê Porque hoje Muitos tem tentado Colocar A palavra de Deus No presente século Tem tentado Colocar a palavra de Deus Segundo o teu pensamento Segundo o momento A qual está vivendo A qual está vivendo E enfrentando Irmãos Já vi Pessoas que Quando estão ali Casadas Vamos dizer assim Com o teu cônjuge Aí Olha a palavra Ali do divórcio E gosta De pregar essa palavra Essa palavra É boa Glória Glorifica a Deus Com aquela palavra É verdade Até que a morte O separe Tem que ser Dessa maneira mesmo Da maneira Que Deus ensinou E muitas vezes Prega essa mensagem Mas quando se vê Dentro da situação Aí é um negócio Né Muitos quando se vê Dentro da situação Começa a dizer Não Mas Deus vai ter um jeitinho Pra mim Não Deus vai mudar A situação Porque Deus sabe Que não foi culpa minha Ah Deus sabe Que eu fiz tudo Que eu podia Ah Deus sabe Do meu esforço Aí muitas vezes Se deixa levar Pelo teu coração Pela tua mente E começa a acreditar Ah Deus revelou Que é pra mim Casar agora Com aquele irmão Deus revelou Que é pra mim Casar agora Com aquele irmão Ah Deus tá aprovando A nossa união Deus Não aprova Pecado E não vai contra A sua palavra De maneira Alguma Pode glorificar o nome Do Senhor Jesus Aleluia Muitas vezes É o homem Que tenta enquadrar A palavra de Deus Dentro daquilo Que está vivendo Dentro daquilo Que ele está querendo Que ele está pensando Que ele está sentindo E a palavra de Deus Diz Que ela não é Irmãos De particular Interpretação Não A interpretação Ela é dada Pelo Espírito Por que eu estou Dizendo isso? Porque muitas pessoas Quando se vê Dentro da situação Sabe o que faz? Abre uma igreja Vamos dizer E começa a colocar Dentro da igreja Ah Agora pode casar De novo Porque o Senhor Conhece Se compadece Da situação Dos irmãos Ah O Senhor Sabe E começa A abraçar Pecados Que ele sabe Que é pecado Mas devido A sua condição Devido O teu coração Devido O teu querer Ele começa A querer mudar A palavra de Deus Ele começa A querer Colocar A palavra de Deus A favor Do teu pecado Muitas vezes Acontece Dessa maneira Pessoas Abrem Igrejas Não pela direção Do Espírito Mas pela direção Da carne Para liberar Os pecados Que estão ocultos Dentro do teu coração E por não conseguir Mais Permanecer Perseverar Na sã doutrina Do Senhor Começa a liberar Mundanismos Pecados Que a palavra de Deus Nunca liberou E a palavra de Deus Diz assim Que nos últimos tempos Muitos não Não suportariam A sã doutrina Teriam como Comichão Nos ouvidos E voltariam As fábulas E é isso Que tem acontecido Fábulas é o que? Conto de fadas Né meus irmãos? É conto de mentirinha É coisas imagináveis Isso que é conto de fábulas Isso tem acontecido Muitos têm deixado A tua imaginação Cegar O teu entendimento Dentro da palavra De Deus E nós temos que ter Esse cuidado Irmãos Ainda que nos doa A palavra de Deus É esse não muda Ainda que nos machuca A palavra de Deus É esse não muda Não adianta Arrumar Jeitinho brasileiro Pra querer acobertar O teu pecado Não Porque na nova Jerusalém Você só entra Se você renunciar A esse pecado E por liberto dele Pode ver o que é Que é o nome De Jesus Aleluia Louvado seja Deus Seja sincero A oração Que o Pai nos ensinou A colocar a vontade dele Acima de todas as coisas Era isso E não adianta Querer distorcer E ele mesmo Se deu por exemplo Ele falou aqui Mateus A oração Capítulo 6 Ele falou E depois Se vendo dentro Da situação Ele continuou firme Naquilo que ele ensinou Ele não mudou Porque ele estava Dentro daquela situação Agoniante Naquele momento não Sabe por quê? Quando você estiver Passando agonia Meus irmãos E minhas irmãs Permaneça Fiel A Deus Quando você estiver Passando luta Permaneça Fiel A Deus Não arruma Jeitinho brasileiro Para o teu pecado Não Tenta se consertar Se conserte Na presença Do Senhor Enquanto ainda É tempo Amada igreja Enquanto ainda É tempo De você se consertar Observa As tuas falas Não seja um crente Costumeiro Não Muitos crente Tem se tornando Crente costumeiro Dobre o joelho E faz aquela oração Bonita Mas nem sempre A tua oração Saiu do teu coração Falou somente Aquilo que está Acostumado a falar Orou somente Do jeito que está Acostumado a orar Nem mesmo Prestou atenção Nas palavras Que saiu dos lábios Nem colocou O coração Na oração Cuidado irmãos Não seja Um crente Costumeiro Quando você Apedir ao Senhor Senhor me perdoa Dos meus pecados Peja o Senhor Para levar a tua mente Onde está o teu pecado De verdade Para que você Possa se consertar Quando você Pedir Senhor Me purifica Do meu pecado Peça o Senhor Para levar A tua mente Aonde falta Verdadeiramente Você se purificar Na presença Do Senhor Não seja Um crente Costumeiro Não seja Um crente Somente crente Se acostumou Em ser crente Não faça isso Porque senão Facilmente Você vai se afundar Ainda que as suas palavras Sejam bonitas A tua realidade Será outra Se você não ter Este cuidado E o Senhor Nos ensinou Ele nos deixou Passo a passo Dentro da tua oração Se você ver Esta oração Traz muitos Irmãos Ensinamento Para a nossa salvação Não é somente Os pequenos Versículos Não Mas traz muitos Ensinamentos Peça o Senhor Para abrir a tua mente Que você vai conseguir Enxergar Os mistérios Dentro da palavra De Deus Para que você Venha alcançar A vida eterna Mais palmas Mais palmas Dois Dia Aí olha Somente nesse sentido O pão de cada dia É o meu alimento O pão de cada dia É o meu pão Físico É a minha carne É o meu arroz Muitas pessoas Oram a Deus Senhor Dá-nos o pão De cada dia Abra o teu celeiro Senhor Dá-nos o pão De cada dia Pensando que Esta mensagem Traz para você Somente Este ensinamento Físico Mas a mensagem De Deus Ela é muito Mais profunda O Senhor Ele quer que você Alcance É conhecimento De ensinamento Espiritual Ele quer que você Supra as suas necessidades Claro Mas não foi isso Que Ele quis te ensinar Não somente isso Mas o alimento Que Ele quer Que você busque O pão Que desceu do céu Aleluia É o nosso Jesus Porque A palavra de Deus Diz assim Nem só de pão Viverá o homem Livro de Mateus Capítulo 4 Versículo 4 Mas de toda palavra Que procede Da boca De Deus Pode glorificar O nome do Senhor Jesus Glória a Deus Então o Senhor Quer que você busque Pelo conhecimento Irmãos O Senhor Jesus Quer que você busque Aleluia Pelo discernimento O Senhor Jesus Quer que você tenha Um verdadeiro encontro Uma verdadeira libertação Através do conhecimento Que você alcançar Na palavra E este é o alimento Que Ele quer Que você receba Porque a palavra de Deus Diz Aleluia Conhecereis a verdade E ela Vos libertará Aleluia Ele não tinha nos ensinado O jejum Que Ele fala Que é necessário Que nós orem Que nós jejum Que nós vigiemos Para que assim Nós alcancemos Vida eterna Ele fala Que meditemos Na tua palavra De dia e de noite Então isso é o que Ele fala Que nós podemos Cessar Então nós olhar Para essa palavra Pedindo somente O pão Físico É imaturidade Espiritual Na igreja Isso é imaturidade Você que está passando Ruta Você pode pedir Senhor Supra as minhas necessidades Mas o Senhor Quer que você busque Muito mais Conhecimento do alto Sabe por quê? Se você buscar de Deus Somente a tua mesa farta No dia em que você Passar uma prova Você murmura Se você buscar de Deus Somente Melhores coisas Na tua mesa Na tua casa No dia em que você Passar uma prova Você murmura Por quê? Porque você não conhece A palavra Porque você não conhece A Deus Porque você não conhece Os mistérios do Senhor Então se você olhar Somente com esse olho A minha mesa Não pode faltar comida A minha mesa Não pode faltar meu pão Eu tenho que ter As melhores coisas Eu tenho que ter As coisas aqui Mais gostosas Que existem Se você olhar Somente com esse olho No dia em que você Não ter o dinheirinho No teu bolso Para comprar aquelas coisas gostosas Então você abandona a Deus Então você começa a murmurar Então você começa a reclamar Por quê? Porque você não conhece A Deus Porque quem conhece A Deus Entende Que Ele nos ensinou Por tudo Dá graças O Senhor nos ensinou A esperar A providência A crer Crer com o bolso cheio É muito fácil Crer quando tudo vai bem É muito fácil Crer quando tudo está No nosso controle É muito fácil E o evangelho Que eles têm pregado Aí fora hoje Dinheiro Carro Casa Irmãos Teve uma certa época A qual estávamos passando A luta financeira Aleluia Dentro dessa palavra Eu me lembrei E fomos ali no supermercado Pela graça de Deus Fazer uma comprinha O Senhor deu uma condição E nós fomos ali Fazer uma compra E quando nós escolhíamos Os alimentos Nós escolhíamos Sempre o mais baratinho Olhava o feijão Mais barato É esse Colocava no carrinho Olhava o arroz Mais barato É esse Colocavamos no carrinho Infeliz Por Deus ter preparado Aquela condição Para nós fazer Aquela comprinha Simples Nós estávamos felizes Então chegou Uma irmã Do ministério Onde eu congregava Olhou assim Dentro do nosso carrinho Irmã Você come esse arroz Falei Glória a Deus Por isso Louvado seja Deus Que Ele está nos dando Condição de comprar Esse arroz Aí ela Não Isso é dizimista Irmã Não aceito isso Na minha vida Nunca Em casa É só arroz cristal Esse arroz é quebrado Né Não Esse aí não No dia que eu tenho Que comer isso aí Eu vou perguntar Ai Deus Cadê o Senhor Aí eu olhei para ela Assim Só deu uma risada Eu falei Ô Senhor Vou ter misericórdia Né E continuei fazendo A minha compra Não deixei Aquilo me abater Aí Agora pensando Dentro dessa palavra Irmãos No dia que ela não tiver O dinheiro então Para comprar O arroz cristal Deus vai deixar De ser Deus A fé dela Vai por água baixa Ela vai duvidar Do poder A providência O que Deus existe Ela vai duvidar É que Deus proveu A condição De comprar Aquele arrozinho Simples Então nós devemos Irmãos É refletir Nas mínimas Coisas Se nós estamos Passando luta Glória a Deus Se nós estamos Na palmança Glória a Deus Se nós estamos Na dificuldade Glória a Deus Por que Ele é o que pode mudar A tua história A tua história amanhã Ele é o que pode mudar A tua vida amanhã Ele é o que pode fazer Além daquilo que você imagina No teu amanhã Agora se você murmura Se revolta contra ele Começa a falar coisas contra ele Onde está a tua esperança Para onde vai irmãos A tua esperança Porque a nossa única esperança De melhora É Deus A nossa única esperança De dias melhores É Deus De providência É Deus Então se você se revolta Contra ele Qual a tua esperança amanhã Então nós devemos Refletir Essa palavra Não é somente O teu pão Como eu disse Não Mas procura O conhecimento de Deus Porque não é o teu pão Que vai te fazer viver Vamos dizer assim Porque Quando esse corpo Que morre É passageiro Nós sabemos Que ele vai se embora E nós vamos ter Aleluia Algo que é eterno Né meus irmãos A nossa alma Nós vamos viver Em Cristo Então nós temos Que ter essa preocupação Nós vamos viver Em Cristo Jesus E quando ele Para essa palavra Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que vem na boca De Deus Porque esse conhecimento É que vai te ressuscitar No último dia Para se encontrar Com o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Mais palmas Todos Amém Aleluia Gente Glória a Deus Vou procurar ser breve Que o horário Já está se acabando No versículo 12 Aleluia Jesus diz assim Perdoa Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores Eita glória Eis o negócio Né igreja Perdoa as minhas dívidas Assim como nós perdoamos Os nossos devedores E você tem perdoado Será que você pode falar Senhor Perdoa as minhas ofensas Perdoa os meus pecados Porque Eu tenho perdoado Assim como eu tenho perdoado Meu irmão Que me faz mal Perdoa-me também Senhor Irmão Vamos ver aqui Livro de Mateus Capítulo 18 Versículo 21 e 22 Diz assim Então Pedro Aproximando-se de Jesus Perguntou Senhor Quantas vezes Deverei perdoar Meu irmão Quando ele pecar Contra mim Até sete vezes Glória a Deus Jesus disse E digo a você Não até sete Mas setenta vezes sete Por dia Glória a Deus Glória a Deus Eita coisinha Que vai levar muito crente Para o inferno Vai fazer muito crente Desse o abismo Porque o coração É negro É fechado É sujo Não perdoa Não consegue liberar perdão E dobra o teu joelho E fala Senhor Perdoa os meus pecados Que eu pratiquei No dia de hoje Crente costumeiro Ah Senhor Aquilo que eu falei Aquilo que eu pensei Aquilo que eu fiz Senhor Me perdoa Crente costumeiro Por que costumeiro Está pedindo perdão Mas ali ó Você perdoou também Você perdoou Em vão você dobrar o joelho E ficar Senhor me perdoa Porque eu ofendi a irmã Senhor me perdoa Se dentro do teu coração Existe mágoa Existe ódio Existe rancor Existe amargura Não adianta Você pode fazer a oração mais bonita Você pode fazer a oração Vamos ter assim Com as letras Com as letras O acento mais certo Que alguém olha e fala Meu Deus Tem nível superior Olha o quanto fala bonito Pode falar bonito O que foi Igreja Se a tua oração Não tiver de acordo Com a vontade do Pai Dentro da palavra A tua oração Vai ser rejeitada Então se você Dobra o teu joelho E fala Senhor Me perdoa Me perdoa Eleva o teu pensamento Peça ao Senhor Leva o meu pensamento Agora Senhor Quem que eu tenho Que perdoar Com quem que eu tenho Sido falso Com quem que eu tenho Sido fingido Com quem que eu tenho Enganado Enganado a mim mesmo Porque tem muitos Crentes enganando E sendo enganado Irmãos Verdade Muitos crentes Que falam assim Ai irmã Eu perdoei A irmã lá Me fez isso e aquilo Mas eu perdoei Mas na verdade O teu coração Tá assim ó Fechado Ai eu amo A minha irmã Irmãos Seja sincero com você Seja sincero com Deus Seja sincero com as escrituras Não adianta fingir Porque fingimento Não te leva ao céu O que te leva ao céu É sinceridade É verdade É libertação É conceito Isso que te leva Ao encontro de Deus É tempo de você refletir Não seja crente costumeiro não Dobre o teu joelho E ora Senhor Meu coração Senhor Seja sincero Irmãos A oração mais bonita Aos pés do Senhor É aquela oração sincera Tendo cuidado Tendo cuidado de não Vamos dizer assim Ofender Enfrentar a Deus Mas sendo sincero com Ele Seja sincero Senhor Meu coração Limpa meu coração Senhor Tira do meu coração Por que irmãos? Porque muitas vezes Quando alguém nos machuca Desse tamanhinho Vamos dizer assim É fácil você deixar aquilo Para trás É fácil Quando alguém te causou Um pequeno dano Vamos dizer assim É fácil você deixar aquilo Para trás Mas quando alguém te prejudicou Te fez algo Que te trouxe grande prejuízo Então às vezes O teu coração Dá aquela fechada Com aquela pessoa Porque aquilo te feriu demais Te causou grande prejuízo Ai mãe Não estou justificado De maneira alguma Você é justificado Se você ser sincero com Deus E Ele limpar o teu coração E você ser liberto Disso aí Porque com isso aí Você não vai para o céu De maneira nenhuma Peça ao Senhor Deus Limpa o meu coração Essa ferida Não está no meu controle Eu já tentei liberar perdão Está doendo Está machucando Não fica fingindo não Está tudo bem Está tudo certo Está tudo tranquilo E depois fica lá na tua casa Você me paga Um dia eu me vim Irmãos Eu conheci pessoa Que se desviou da igreja Por causa disso Louvava que era uma bênção O louvou Meu Deus Que função Vamos dizer assim Era bonito A forma que ela louvava Mas o tempo passou Passou-se Passou-se E quando a igreja Menos esperava Aquela pessoa Puff No mundo Eu não vou dizer A história dela Porque não convém Ainda que eu não cite nome Eu não me sinto à vontade Para falar o que foi dela Porque Não é coisa boa não E ela saiu Da presença do Senhor E um dia Foi me fazer uma visita Na minha casa Juntamente com o meu esposo E ela falou assim Para mim Irmã Estou afastada Dos caminhos do Senhor E hoje Estando assim Na condição que eu estou Vamos tomar na igreja Então eu tomava a vontade Para falar Com vocês O que aconteceu Quando eu era criança O meu vô Né Fez coisas erradas comigo E aquilo que fez Comigo Eu nunca consegui me esquecer Eu nunca consegui Ser liberta daquilo Eu nunca consegui Liberar o perdão Então mesmo que eu louvava Lá na frente O meu coração Estava com muito ódio O meu coração Estava com muita raiva Daquela pessoa Porque ela me prejudicou Daquela forma No passado E ela disse Que no dia que a mãe dela Apareceu No dia do velório Ela ainda tentou matar Né Essa pessoa Como forma De vingança Por aquilo que ele tinha feito Com ela Lá na infância E até hoje Encontro-se desviada Infelizmente Dos caminhos Do Senhor Então eu quero falar Para você Igreja Perdão É coisa séria Você perdoar Liberar o perdão É coisa séria Não adianta Fingir Que está tudo bem Sendo que não está Faça campanha Peça ajuda Se humilha Chora Mas você tem que ser Liberto disso aí Porque se você Não for liberto O diabo Jaza a porta É isso que diz Sabe por que Sabe por que Amada igreja O maior prejudicado De quem não perdoa É ele mesmo Vocês sabiam disso Causa doenças Enfermidades Provadas cientificamente Viu Pessoas que não conseguem Liberar perdão Ela vai se deteriorando No decorrer do tempo Chegando a adquirir Problemas cardíacos Problemas psicológicos Daí Tenha êxito Na tua vida Na tua mente Na tua casa Ou no teu corpo Amém Mas vamos usar O de glória Que é o nome do rei Aleluia Glória a Deus Santo, santo És o teu nome Vou somente ler Amada igreja O restante Não vai dar tempo Mais de explicar Mas vou somente ler Aleluia No versículo 13 Diz assim Não nos deixe Cair em tentação Mas livra-nos Do mal É a oração Que o Senhor Nos ensinou Nos ensinando A pedir sempre O escape Aleluia Jesus Para que ele Possa nos livrar Possamos ver O escape Porque o escape Sempre tem Igreja Sempre tem Então nós temos Que pedir ao Senhor Dessa maneira Para que ele nos mostre O escape Para que nós Não pequemos Contra ele Nós podemos ver isso No livro de 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 13 Que diz Não veio sobre vós Tentação Senão humana Mas fiel é Deus Que não vos deixará tentar Acima do que podeis Antes com a tentação Vos dará também O escape Para que possais Suportar Aleluia Jesus O nosso Deus Ele é fiel Sempre tem Uma saída Às vezes você olha Meu Deus Cadê a saída Tem irmãos Ele vai dar o escape Sempre quando vem Uma tentação Ao teu encontro O Senhor te mostra A porta de saída Para você sair Daquilo ali Sem se sujar Sem se contaminar Sem entristecer Ao Senhor Mas muitas vezes Por desobediência Nós ainda Pecamos contra Deus Mas fiel é Ele Que sempre nos dará O escape Está difícil ver o escape? Ore Senhor Me mostra o escape Me mostra a saída Me mostra a solução E o Senhor vai abrir A tua visão espiritual E você vai compreender Coisas que até aqui A tua mente física Humana Não conseguiu compreender Mais palmas Glorificam o nome do rei Jesus Aleluia Jesus Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Livro de Salmo 145 Versículo 3 Diz Grande é o Senhor E muito digno De louvor E a sua grandeza Inescrutável O que é inescrutável Que não pode ser indagado É isso e ponto final O nosso Deus tem todo o poder Toda a autoridade Nos céus e na terra Então observa Do começo ao fim Reverência Do começo ao fim Saiba quem você é E quem que Ele é Do começo ao fim Saiba que Ele pode Concretizar na tua vida Aquilo que for justo Conforme a vontade Dele Amém Mais palmas Exaltos Glorificam o nome do rei Aleluia Jesus Glória a Deus Quantos compreenderam Essa palavra Dão uma salva De palmas Bem alegre Para Jesus Que Ele merece Louvado seja Deus Aleluia E aí